Fim de papo família, mais uma vez, 2022, 2023 e 2024, Palmeiras líder geral do campeonato paulista, isso mesmo, o Palmeiras vence o Botafogo na Arena Barueri por 1 a 0, o gol dele, Rony Rústico de cabeça, e somos mais uma vez líderes gerais, isso que é algo recorrente que o Palmeiras vem fazendo no campeonato paulista, mesmo sendo uma discussão para muitos, mas o Palmeiras está jogando bem, mas o Palmeiras não está jogando tão bem, mas mais uma vez somos líderes gerais, assim como em 2022, assim como em 2023, e a diferença é que a gente pode definir em casa, porém, algo que a gente tem que lembrar aqui, os pontos continuam, Então, se o Palmeiras vai para a próxima fase, ganha, soma 3 pontos e todos os outros clubes também, porém, com essa vitória, o Palmeiras já consegue aí uma garantia de continuar sendo líder geral até a semifinal, então, Palmeiras nas quartas e Palmeiras na semi, já garantido, que define o jogo em casa, obviamente, se passar para a semifinal, é isso que a gente espera, Bom, o jogo de hoje, no primeiro tempo, bem xoxo, o Palmeiras não conseguindo criar muito, teve uma ótima oportunidade com o Lázaro, que faz um bom domínio, tira o jogador, mas não consegue finalizar bem, outra boa jogada ali, uma cabeçada do Flaco Lopes, que o goleiro deles faz uma grande defesa, porém, falta criação, falta um pouco de Rafael Veiga, falta se apresentar mais e criar mais oportunidades, Além disso, o Botafogo teve boas chances e o Everton fazendo boas defesas, isso é ótimo para ele retomar a confiança e conseguir voltar a ser aquele grande goleiro que deu várias alegrias para a gente. Além disso, um puxão na camisa do Rony, último homem, não era o último homem, o juiz entendeu que sim, expulsão para o time do Botafogo no fim do primeiro tempo, Palmeiras com um homem a mais. Vira para o segundo tempo, um domínio total do Palmeiras jogando com um homem a mais e o gol do Rony de cabeça, um belo gol, o Palmeiras garantindo a vitória, garantindo o primeiro lugar geral, isso é incrível. Minha opinião, o futebol precisa melhorar, o futebol do Palmeiras precisa melhorar para o resto da temporada, está muito cedo, está no começo, espero que melhore, espero sim que o Abel tenha encontrado na cabeça dele o time titular para o resto da temporada. Vamos ver na próxima fase se a gente vai enfrentar ou Água Santa ou Ponte Preta, que vai ser definido aí na última rodada do Campeonato Paulista. Em busca do tricampeonato, vamos para cima, avante palestra!